No vídeo anterior, acordamos antes do sol e começamos o nosso safari na Estrada Park às 6 horas da manhã. Nosso passeio começou cedo assim porque é o melhor horário para avistar os animais e foram muitos deles. Após as 10 horas, o sol começa a ficar muito forte por essas bandas e os animais começam a se esconder, e as pessoas também. Era hora de fazer uma parada estratégica para descansar e almoçar na Fazenda São João. Como eu disse no vídeo anterior, nós fizemos o passeio com o Gabriel e o Rafael da agência Equiteros Ecoturismo e quem quiser saber os valores e tudo que está incluído nesse passeio, basta clicar aqui no card do primeiro vídeo e se informar direitinho. Olha as mudanças de paisagem, a gente já saiu de uma região com serra para uma região com vegetação mais encerrada e agora aqui já é um areal aqui na pista. Tem alguns trechos que para passar, dependendo de como tiver a altura da areia, só tracionar. Agora são 15 para as 11, a gente fez uma parada aqui na Fazenda para almoçar, aqui dentro dessa estrutura ali é o local onde eles servem o almoço e aí depois da tarde a gente continua o passeio pela Estrada Park. O passeio faz essa parada estratégica porque como vocês podem ver e aí pelas imagens um pouquinho estouradas, tem um sol para cada um, né? E aí a gente almoça, recarrega a bateria dos equipamentos e depois segue para o passeio porque os animais também nesse horário eles se escondem, né? O sol é muito forte. Gente, e o sol do Pantanal estava tão quente nas nossas cabeças que fez até o Daniel pegar o celular e gravar falando com vocês pela primeira vez. Olha só! Então olhada pessoal, esse aqui é o nosso ponto de apoio no meio da Estrada Park. Uma estrutura excepcional, temos ali ao fundo um motor home, redário, vários animais, uma estrutura incrível pessoal, com restaurante, climatizada, acesso wi-fi, aqui está a Fernanda, o pessoal da Ecteres ali com o Davi, a Fer, olha o Pantaneiro ali. Esses são o pessoal da Ecteres, indicamos de muito pessoal, vale muito a pena, os meninos têm muito conhecimento da região, dos animais, passeio excepcional até o momento pessoal. Já já mostro lá dentro do restaurante para vocês verem. Essa aqui é a recepção, vocês veem ali a plaquinha do rostro, usada São João Eco Tour, para quem quiser o contato direto, eles têm hospedagem, esse é o contato, olha. E essa aqui é a entradinha para o restaurante. Dá uma conferida no restaurante. Dá uma olhada no capricho pessoal. Olha o restaurante, logo logo está saindo o almoço. Ar-condicionado. E olha os detalhes pessoal. Capricho, muito limpo. Muito, muito limpo. A parte de decoração deles, excepcional pessoal, olha. São surpresas do nosso Pantanal, olha. Olha que bonito. Todo telado, para evitar a entrada de insetos. E aí E aí E aí E aí Olha que bacana a estrutura deles aqui, ó. Tem um redário, tem essa parte coberta aqui também, como um apoio, né? O suporte com mesas, com cadeiras, tem os banheiros. Olha isso, gente. Sonho de consumo, que fala? Meu sonho era ter um motorhome assim, ó, para viajar pelo mundo. Olha que coisa linda. Eles estão aqui na fazenda. Em cima do nosso restaurante, uma arara azul. Considerada a maior espécie de arara em todo o mundo, a arara azul pode atingir cerca de 98 centímetros de comprimento e pesar em torno de 1,3 kg. No Pantanal, cerca de 90% dos ninhos dessa ave se encontram em uma única espécie de árvore, o manduvi. A arara azul grande passa boa parte da sua vida em casal. A arara azul grande passa boa parte da sua vida em casal. O que tem um domínio, galera? Esse caramulho aqui é o ganhão caramugilho se alimenta. Já ele consegue pegar esse caramulho. O bico dele é bem mínimo, então ele vai lá dentro, puxa o morusco, né? O morrusco, o morrusco, o morrusco, o morrusco, o morrusco e se alimenta a vida. Deve ser uma delícia, né, Davi? É escarrão Pica amarela, pica pau de capete vermelha, pica pau de capete vermelha, pica pauzinha escamada, pica pau não Nossa, muito pica pau Olha, o crepidinho é contra amarelo, mas a gente também E depois do almoço, nós fomos apresentados a uma cachaça pantaneira chamada Pochotó E fomos desafiados a identificar os ingredientes e descobrir do que essa cachaça é feita E eu vou adiantar que ela é a melhor cachaça que eu já tomei Melhor do que todas as cachaças que eu tomei em Minas Gerais, inclusive Espera a galera chegar, né? Tem 4K Esse aqui é gelado ou é quente? Ele acho que tá quente Tá fresco, né? Tem meu, né? Mostra pra câmera pra ver que você tá... Esse aqui tem mel, né? Um pouquinho de mel Mel eu tenho Tem Então vai, então vai Tem que virar tudo não, não é tudo, é uns pouquinho, né? É, tem um monte não, é saboreante É Cara, que trempão, cara Ai, não tem como identificar esse aqui, não Cara, não dá pra identificar o que é o outro Cara, só consegui identificar o mel, o outro eu não consigo identificar o que é É bom? Bom é, pra caramba isso aqui Bom mesmo, gente É só pelo olfato Sim Tá te perguntando por wantQT Comimen Conseguiu? Tem limão Tem parece canela gengibre Você tá seguro? Mel Vixe meninos, eu não sei dizer mais, eu arrisco esses ingredientes aí, acertei algum? Acertei todos Por cima, porque ele acaba podendo se assustar, então você vem por baixo, deixa ele ver a sua mão devagar, deixa você passar a mão dele Música Mãe, para trás, ele botou orelha para trás, ele botou orelha para trás e porque ele tá assustado Música Está em estado de alerta. Eu estive sempre devagarzinho. Cavalo bonito, Davi. Olha a prenda. Vamos passar a mão no cavalo. Tutorial. Deixa eu cheirar sua mão. Ele está cheirando? Segundo passo, faça carinho. Espera um pouquinho, deixa ele. Segundo passo, faça carinho. Faz, Davi. Devagarzinho. Isso, pode ir. Aí. Agora a Fernanda tem que dar aquele talento no cabelo e tal. Olha a mão, olha o medo. Não, não pode ir por cima. Não, não pode ir por cima. Nunca por cima. Deixa ele cheirar bem somente. É assim, ó. por baixo por baixo passa para cima do focinho dele um pouquinho Quando você faz o passeio com a Ecteros Ecoturismo, além do almoço pantaneiro, está incluído também um banho de piscina para você descansar e fazer uma pausa aqui na Fazenda São João Como nós recebemos um convite para tomar um café da tarde em outra fazenda da região nós optamos por não tomar banho de piscina porque sim, a gente é desses que troca um banho de piscina por comida e nós vamos te mostrar esse café da tarde mais para frente aqui no vídeo Eu tô aqui pisando a areia, eu vou sentir um calorzinho Nossa, não tem! Você tira e sai igual aqueles desenhos, é só o moço A areia no pantanão 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 Não entendo A areia no pantanão Agora se chover para encher da água E depois de encontrar muita areia pela estrada, finalmente chegamos na Fazenda Xaraes Para quem busca tranquilidade, paz e imersão na natureza precisa conhecer essa pousada Ela está localizada no coração do Pantanal, na região conhecida como Pantanal do Abobral e fica quase camuflada em meio a dezenas de árvores Encontramos muitos pássaros por lá e tivemos a sensação de que o tempo passa mais devagar por aqui em meio a todo esse sossego e natureza A fazenda tem estilo rústico, quartos amplos, é muito bem decorada e aconchegante e oferece passeios guiados aos hóspedes É quase uma volta no tempo se hospedar por aqui Nós viemos a convite da proprietária, a simpática Dona Sandra que preparou um café da tarde para nos receber e até tentou nos ensinar a tocar berrante e eu vou te mostrar esse vexame daqui a pouco Mas antes disso, vamos dar uma volta e conhecer um pouco mais desse lugar tão lindo Música 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 Olha as araras azuis ali, gente, fazendo um banquete Eu vou tentar aproximar mais delas porém a gente não pode chegar muito próximo senão a gente espanta, né? Elas voam Música 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 O ambiente aqui da pousada Xaraé a gente tem toda essa iluminação indireta que deixa o ambiente bem aconchegante Música 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 No valor das diárias está incluída a pensão completa café da manhã, almoço e jantar Todos os apartamentos são equipados com banheiro privativo, ar-condicionado e frigobar com uma decoração rústica e ambiente acolhedor Mas tem algo que você só vai perceber estando lá, a energia desse lugar É um lugar de paz e sossego, é um lugar de paz e sossego muito aconchegante Música 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 Em cada conjunto de quartos existe uma varanda com ventiladores e redes proporcionando mais um ambiente de descanso e privacidade para os hóspedes Música Música A área de lazer tem mesa de sinuca, piscina, redário, quadra de tênis e dois passeios ecológicos estão inclusos no valor da hospedagem Música 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 Com capacidade de hospedagem para 47 pessoas e uma infraestrutura completa com sala multimídia para eventos, sala de jantar, sala de estar com lareira, sala de jogos, quiosque com churrasqueira e até um forno rústico. Música Eu sempre imaginei que o Pantanal fosse um destino, assim, muito complicado para a gente vir, muito difícil de acessar, que teria uma logística muito complicada. Mas aí eu conheci os meninos da Icteros EcoTurismo e eles me apresentaram um Pantanal descomplicado. Eles montam os roteiros personalizados de acordo com o que você quer. E aí eles te acompanham e são dois queridos. Eles são biólogos, condutores, então eles são guias condutores. Eles te apresentam todos os animais, te falam sobre eles. E realmente, assim, é um diferencial no passeio, porque por aqui você precisa estar de olhos atentos, ouvidos atentos a tudo. O Gabriel, inclusive, ele imita os passarinhos. Ele começa a suviar, a cantar para atrair eles, para chamar. E é incrível porque eles realmente aparecem. E aí ele explica sobre os hábitos de cada animal, o nome. É muito legal, gente. Eles fizeram, assim, toda a diferença no nosso passeio. Acompanharam a gente em tudo. São super simpáticos, super queridos. O Davi está, assim, virou o melhor amigo deles. Assim, eles têm muito jeito com criança. É realmente passeio para fazer com a família, com eles. Vai ser muito bem atendido. Gente, os meninos da Icteros EcoTurismo, eles têm também uma linha de camisetas com estampas aqui do Pantanal. E o tecido delas é muito gostoso, muito fresquinho para aguentar o calorão daqui. E essas estampas, ó, a minha é da Arara Azul, a do Daniel é a da Onça. Por isso que ele está com essa cara aqui de quem está bravo, mas ele não está. E aí o Davi, a do Davi aqui. Qual é esse animal aqui mesmo, Davi? Você lembra? Não lembra mais, gente. Eu acho que é um gavião, depois eu vou perguntar. Mas, enfim, quem quiser comprar as camisetas deles, eles vendem pelo site, que eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo. Lá tem, como eu disse, as estampas exclusivas deles, que são registradas. E, ó, para fazer umas fotos aqui, super combina com o Pantanal, fica super legal. E, ó, para fazer umas fotos aqui. 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 Olha a amiga aqui, ela está me seguindo. Onde eu vou, ela está vindo atrás, para ver se a filmagem está ficando boa. Acho que ela está querendo fazer uma selfie. Vamos fazer uma selfie, amiga? Gente, eu estou sendo perseguida. Gente, eu estou sendo perseguida. Será que é o cheirinho que já não está muito bom? Está meio vencido, porque onde eu vou, ela está vindo atrás de mim? E olha a ventania, gente. O tempo fechou aqui na Fazenda Xaraés. E eu acho que nós vamos ver até uma coisa meio rara de se ver por aqui. Chuva no Pantanal. Gente, que loucura. O tempo virou. Dá uma olhada aqui na ventania. Até chuva. E aí, o jeito foi curtir uma preguiça por lá e esperar a chuva passar, para poder seguir nosso passeio em busca do pôr do sol do alto da ponte que cruza o rio Miranda. É uma ameaça, hein? Pode demorar um dia, no próximo dia vem, não passa mais do que dois dias, um dia. Tem que vir, né? E aí, quando a gente está ocupando... E aí, quando a gente está ocupando, 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 E aí, quando a gente está ocupando... E aí, percebi o nosso galo... Olha lá, vamos ver se ele vai passar vergonha Ou se ele vai me dar orgulho Pronto, ele espantou o gado todinho E eu filmo, vai Pronto, ela humilhou agora Olha a expectativa Agora a realidade Ah, tá explicado, Daniel Ah, ele tem um botão de liga e desliga ali Ah, Gabriel, meu orgulho Ih, desafinou Dá uma olhada É, duelo de dois aqui Depois desse vexame, era hora de juntar as coisas e seguir viagem E correr pra tentar pegar o pôr do sol Pois a chuva atrasou nossa saída da fazenda E ainda tínhamos alguns quilômetros pela frente até chegar lá Ah, o que você tá fazendo aqui, bê? Ó, embaçada, ele sai parrufo, ó Obrigado, eu tava jogando Ó, ele sai parrufo, ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.